Olha, uma tragédia foi registrada na MG259 em resplendor. Um servidor público de 51 anos, ele perdeu a vida depois de uma batida entre dois veículos. Ah, é impressionante, né? Impressionante como é que... De acordo com o boletim de ocorrência, a motivação do acidente... A gente fala motivação do acidente é até estranho, né? O acidente pode ter sido provocado por uma ultrapassagem devida, né? Quem vai falar sobre esse caso é o Nuguel Braço. As polícias têm falado, né, Miguel, que essa ultrapassagem, especialmente em local proibido, elas geram as colisões frontais, que são pródigas, né? Mata mesmo. Infelizmente, o servidor público perdeu a vida aí. Você vai falar disso pra gente, Miguel? Boa tarde. E, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que terminam a semana conosco aqui pelo Balanço Geral. Pois bem, a vítima deste acidente é Rogério Garcia Rodrigues, de 51 anos. De acordo com informações, ele era funcionário do Instituto Mineiro de Agropecuária, na cidade de Resplendor. Este acidente aconteceu na tarde de ontem, perto de Resplendor. Ainda segundo as autoridades policiais, outras duas pessoas ficaram levemente feridas, mas dispensaram atendimento médico. Pois bem, de acordo com as apurações policiais, o condutor, claro, né, o que sobreviveu, disse que trafegava pela rodovia quando foi surpreendido pelo outro motorista, que teria perdido o controle e invadido a contramão. Com isso, ocorreu essa batida frontal. Os veículos pegaram fogo, mas as duas pessoas que estavam no outro carro conseguiram sair a tempo do carro ser incendiado. Pois bem, a polícia ainda informou que algumas pessoas que passavam pelo local conseguiram retirar a vítima fatal de dentro do outro veículo. Pois bem, então, este acidente bloqueou o trânsito totalmente por pelo menos seis horas. Os bombeiros militares compareceram ao local, combateram ao incêndio, também fizeram a limpeza da via e, claro, a perícia da polícia civil esteve no local, realizou todos os procedimentos e encaminhou o corpo de Rogério para o Instituto Médico Legal aqui de Governador Valadares. Portanto, Nico, as causas, as circunstâncias que realmente provocaram este acidente agora serão apuradas pelas autoridades policiais. A gente vê aí nas imagens a situação em que os veículos ficaram totalmente consumidos pelas chamas. Portanto, o trânsito só foi liberado por volta das oito da noite, após todos os trabalhos no trecho onde o acidente foi registrado. Nico? Aí o fogo consome rápido, né, Miguel? O combustão, pneu, a borracha, os conduítes, o próprio combustível em si, né? Óleo diesel, etanol, gasolina. E hoje, curiosamente, não tem mais obrigatoriedade do extintor de incêndio de veículos, né? Então, quando era assim antigamente, alguém, aquele tanto de gente parando os carros ali, já vinha, batia o pó químico ou outra coisa e conseguia conter, né? Aí, dessa forma, evitava certos danos, né? Especialmente materiais. Mas, diante de um cenário desse, né, Miguel? Uma pessoa que morreu, a gente vai falar o quê? De perda material, né? Um servidor público que vai... A gente tem que tomar muito cuidado nas nossas estradas, especialmente nessa 259, né, Miguel? Que é uma rodovia realmente muito perigosa. As autoridades têm falado isso aqui, a gente insiste. Nossos sentimentos aos familiares, aos colegas de trabalho dele, né? Que tristeza, que pavor, né? É uma pista que não tem acostamento, gente. A nossa região, o pessoal construiu as estradas onde passava o carro de boi. Vamos aproveitar aqui pra não gastar, vamos fazer. É, só andava Fusca, Variante, Kombi. É tudo 60 por hora. Hoje não. Hoje é tudo 120, 130, 140, só carretão. Uma caminhonete dessa aí anda demais, né? É. Obrigado, Miguel.